E aí, ó, aqui é assim, a gente vem, faz a prevenção e depois bota na pateleira, não é isso, Jeffs? Qualidade, aqui o Inigo, camarada responsável, super Inigo aí, valeu. Tem algum arrumadinho? Não, aqui a transparência é total. Tem que ser tudo novo, tudo revisado, tudo pronto. Agora, a garantia é aqui, ó. A linha alta. É, vem-te embora, tu também.